Oi, gente! Mais um vídeo aqui em Botucatu. Agora eu vim na casa da outra cunhada minha, Valdelice, que também gosta muito de plantas. Eu vou estar mostrando para vocês. Olha esse paredão com azaleia de um lado. Vou estar mostrando para vocês as plantinhas dela. Olha que paredão lindo. Aqui é a entrada da chacra. A gente está em Botucatu. Desse lado aqui começa o jardim dela. Olha as maravilhas que eu vou estar mostrando para vocês. Esse canal é um canal de aventura e cultivo. Eu não estou podendo fazer vídeos de aventura por causa da pandemia. Mas estou hoje em Botucatu porque eu vim passar no médico. Estou aproveitando e visitando as minhas cunhadas que moram aqui. Aproveitando também e dando uma olhada nas paredes da Valdelice, que é a minha cunhada também morando em Botucatu. Vou fazer um vídeozinho rápido para não passar muito longo. Então, eu estou dando uma voltinha com vocês no jardim da Valdelice, que tem muita coisa bonita para a gente ver. Olha, ela é muito criativa. Olha só, que coisa linda, né? Essa elogine plantada no tênis. Estou indo rápido assim, pessoal, para o vídeo não ficar longo. Mas vou dar uma mostrada em quase em tudo que ela tem aqui. Mas é muito bonito, muito caprichosa ela. Olha só, as orquídeas, olho de boneca, mais as aléias. Olha as aléias dela, que linda. Nossa, encantada. Eu estou também aqui, viu? As simbídeos dela. Olha só a calanchoe. Olha que cor maravilhosa. E no sol dá um destaque mais bonito ainda. Continuando aqui, olha só. Aqui vai começar a parte das suculentas. Olha as suculentas dela. Coisas mais bonitinhas, tá? Olha. Aqui ela faz mudinhas, tá? Ali atrás é onde ela faz as mudinhas para venda. Olha. Estou mostrando um pouquinho das plantinhas dela, das suculentas. E olha essa aqui, que linda a croma. E vamos dar uma voltinha pelo jardim das suculentas. Olha só, gente, que linda a vanda dela. Olha, flores. Está florida, olha que linda. Dois bebês, raízes alongadas. Está muito linda, hein? Ela deixa aqui. Vamos ver mais um pouquinho. Vamos passar mais assim, dar uma voltinha com vocês. Lá atrás está orquídeas, em cima orquídeas. Aqui começam as suculentas. Agora vamos chegar próximo a um cachorrinho, que ele não pode me ver que ele late. Mas eu espero que hoje ele não vai latir. Olha lá ele lá, ó. Tá? Se ele latir... Ah, ele já acostumou comigo. De tanto que eu estava vendo as plantinhas, ele tem ciúmes, pessoal. Dessas plantinhas aqui, ele tem ciúmes delas. Não pode ficar muito aqui que ele vem aqui vigiar as plantinhas da minha cunhada, da Valdelice. Olha só. Ai, gente. Tudo maravilhoso, né? Olha só. As cromas dela. Ali mais. Olha, mais ainda. Vamos aproximar aqui. Está um sol, um vento aqui, mas estou fazendo o possível para sair uma gravação boa, tá? Porque hoje aqui também, minha filha não está comigo. Então, eu estou fazendo essa gravação sozinha. Espero que está saindo bem. Estou me esforçando, pessoal, tá? Para que saia uma gravação assim, sem tremer. Olha que lindo esse espaço de suculenta. Olha só, mais suculentas. Onde estão plantadas. Olha que lindo. Essas aqui são as matrizes dela. Estou indo rápido assim, que é para dar tempo, né? É muita planta, né? Então, eu queria estar mostrando para vocês as coisinhas, as plantinhas dela. Olha só, assim, essa mesa de suculenta. Cada uma mais linda que a outra. Olha. Aqui tem mais. Olha. Recém-plantadas, ela deixa aqui. Linda, né, gente? A bica de macaco. Essa aqui, eu não sei o nome, não, mas... É uma pendente, acho, também da família dos cacto. Pendente. Olha só essa mesa. Olha que linda essa. Nossa, vermelhada. Coisa linda. Olha. Fico apaixonada por essas plantas. Olha essa árvore aqui, gente. Olha de olho de boneca, como está. Carregada. Olha Francisco Baldi. Olha, a bota que ela colocou. Como ela é uma pessoa que tem bastante espaço também. E aqui não tem galinhas igual a outra, né? Para estar prejudicando, assim. Assustando, tudo. Por isso que mantém, assim, também. Bonita, sem nenhum acidente. Acidente. Verada na lateral da varanda. Olha só esse tronco cheio de olho de boneca também. Vamos dar uma voltinha aqui. passear no jardim. Nossa. Quando eu venho aqui, eu levo bastante montinho, gente. Gosto muito. Mas não estou podendo sair, né? Passear. Por causa da pandemia, não podemos estar passeando. Eu vim no médico mesmo, tá? Olha um pouquinho do jardim dela daqui. De dentro para fora. Olha aquele paredão. Lembra do paredão de azaleia? Olha só. Ai, olha só aquele uvazinho. Dá uma voltinha nas plantinhas dela. Gente, estou corrida, assim, meio tremido. Para o vídeo não ficar muito grande, né? Olha o barquinho. Olha o barquinho. Coisa linda, né? O barquinho. Muito lindo o barquinho dela. Eu vou dar uma mostrada. Ó, aqui está. Ai, gente. São tantas plantas que eu esqueço o nome delas. Mas não tem problema. Eu vou estar mostrando também, né? Porque eu não sei o nome. Não quer dizer que eu não possa mostrar, né? Ó, olha só. Isso aqui é tudo na varanda dela. Na entrada. Aqui está o outro pedacinho aqui do jardim dela. Pé de manacá. Mais flores. Olho de boneca. Só estou indo rápido, assim, porque não fica muito longo, tá? Olha assim. Essa árvore com aqueles tíferos de viado, orquídeas. Olha só. Lindo demais. Olha o cacto, esse cacto aqui. O sapinho aqui tomando sol. 11 horas. Tudo lindo, muito lindo. Olha como que ficou esse tronco de árvore com árvore junto, né? Porque, olha. Show. As pedrinhas como decoração. Olha só. Vamos dar uma passada rápido nas plantas dela. Olha. Aqui tem que dar uma parada, né, gente? Olha que linda a orquídea. Prantada no tronco. Olha. Floração. Um pouco mais da parede de azaleia dela. Olha que linda. Fora, fora, pessoal. Esse moradão de azaleia. Até chegar lá em cima na casa dela. Muito linda. Lindo demais. Terminar esse vídeo mostrando aqui mais um pouco de suculenta. E... Mais um pouco. Terminando com essa bela imagem das... Das olhos de boneca que eu acho linda demais. Nossa. Gente. Obrigado por vocês assistirem o meu vídeo. Curte o vídeo se vocês gostaram. Se inscrevam no meu canal. Pra estar fortalecendo ele. Pra que eu possa estar levando mais. Cultivo, aventura. Quando eu puder fazer, né? Porque agora eu não estava podendo. E... Aqui é o... A chácara da Valdelice em Botucatu. E eu mostrei um pouco das plantas dela. Porque tem bastante. E... Eu vou finalizar esse vídeo. Senão vai ficar muito longo. Tá, pessoal? Obrigado. Olha. Tchau. Pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.